Olá pessoal, estou ao lado do secretário José Eli Soares, secretário de Educação. Estamos numa escola pública estadual, a escola pública doutora Ana Rosa. Essa escola, assim como todas as demais escolas do governo do estado de São Paulo, iniciam hoje o seu período letivo. E o kit escolar, que está aqui. Esse é o kit escolar que já foi distribuído aqui na capital. Interior e litoral, região metropolitana, interior e o litoral de São Paulo, chegou um pouco mais tarde. Por quê? Porque não havia sido assinado o contrato destes materiais. Nós assinamos no dia 8 de janeiro, tinha um prazo de 150 dias, nós conseguimos antecipar a entrega para no máximo em março estar chegando nas escolas. Enquanto isso, vamos fazer atividades e trabalhos com os alunos que não prejudiquem a aprendizagem que é a nossa escola. A ideia ao dar essa informação não é ficar fazendo acusações sobre o passado, mas registrar um fato. A Secretaria de Educação deveria ter feito a licitação dentro do tempo certo, em outubro e novembro do ano passado. Não fez. Nós rapidamente fizemos agora em janeiro, nós estamos hoje comemorando exatamente 30 dias de governo efetivo. E rapidamente o secretário e a sua equipe conseguiram viabilizar a entrega dos kits. Para você que é pai, tem seu filho, sua filha ou seus filhos, numa escola pública estadual, sucesso, que os seus filhos tenham o melhor ensino, com os melhores professores, nas melhores escolas públicas do Brasil.